Música Eu recebo no programa a vereadora Camila Marino da Saúde. Tudo bem Camila? Tudo bem, muito obrigada pelo convite mais uma vez estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de toda a imprensa, uma imprensa verdadeira que propaga só coisas boas e a verdade a toda a população bragantina. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigado Camila. Faz tempo que nós não batemos um papo no programa, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho e da sua experiência, principalmente como vereadora, do primeiro mandato, né? Como é que tem sido? É muito gratificante, né? Eu já trabalhava na máquina pública, mas nos bastidores. E o legislativo eu vejo hoje um lugar de muita atuação, um lugar onde a gente consegue mudar a vida de uma pessoa, de uma cidade, de um bairro. Então eu estou muito feliz, estou realizada com todo o trabalho até aqui prestado. Eu acredito que eu consegui cumprir tudo o que eu prometi, tudo o que eu falei às pessoas. Eu consegui cumprir além de muitas mais coisas que vieram agregar o meu mandato, que eu disse que o mandato é de todos, né? É pautado na reivindicação de toda a população bragantina. Bem, como nós dissemos no início do programa, Camila Marino da Saúde, justamente porque ela milita na área da saúde. Há quantos anos, Marino? 21 anos. Marino, desculpe, Camila. Imagina, 21 anos. 21 anos. Metade da minha vida. Que maravilha. E você sempre gostou dessa área de saúde, né? Eu sou apaixonada. Eu salutar e militar no SUS. Depois da minha família de Deus, eu falo que é o meu maior amor. Todo paciente, ele é o amor de alguém. Então, nós temos que ter esse olhar, esse cuidado. A questão de humanizar, de acolher, já faz toda a diferença. Então, eu trabalho isso diuturnamente, de segunda a segunda. Não tenho dia, não tenho hora. Eu tenho, sim, vontade de ajudar e cuidar de pessoas. Você tem formação na área da saúde? Tenho, sim. Eu sou nutricionista de formação. Eu tenho gestão pública em saúde pública, né? Também tenho gestão em fitoterapia, que eu fiz fora do Brasil. Puxa vida! É, quando eu atuava no consultório, né? Então, eu fiz mais essa extensão em fitoterapia, na questão de nutrologia. Então, meu sonho era ser médica. Como as condições não foram favoráveis, eu arrumei uma maneira de militar e salutar na área da saúde e cuidar de pessoas do mesmo jeito. Eu não vou nem falar dos meus hábitos alimentares, porque a Camila, senão eu levo bronca aqui. E a Camila é casada com um médico, né? Sim, sim. Sou casada com um médico, com um anestesista, que também milita e saluta pelo SUS. Já trabalhou em várias cidades, né? Atua em várias cidades. Também na questão de gestão hospitalar. Então, a gente trabalha todo mundo junto, tudo pelo bem comum. A saúde, como eu costumo dizer, a Marina, né? Que é a secretária de saúde do município, é um saco sem fundo, né? Sim. Mas o papel do poder legislativo, nesta área especificamente, ele é primordial, né, Camila? É primordial. Pena que nem todo mundo consegue enxergar desta maneira, né? Eu acredito que hoje, uma cidade, para ela se manter numa aceitação de saúde pública com 89%, ela tem que ser muito diferenciada. E a secretária Marina, ela vem conseguindo isso, né? Não sozinha, porque ninguém faz nada sozinho. Juntamente de quase 1.500 colaboradores da saúde pública, tanto da atenção básica, como urgência, emergência, né? O SAMU, hoje nós temos aí um SAMU que é referência em todo o nosso estado, o primeiro da América Latina a fazer transfusão de sangue, né? Ontem tivemos aí a entrega das motolâncias, um equipamento que veio aí agregar demais, onde vai facilitar e otimizar muito tempo de espera, né? Por traumas de acidentes. Então, a nossa cidade eu vejo um grande progresso. Mas eu também não consigo ver a nossa cidade, a saúde de Bragança Paulista, sem o apoio de um braço forte que nós temos, que é o deputado Edmir Chedi, não tem como falar em saúde, não temos como falar em mudanças positivas sem o suporte desse homem que é um abenegado. Eu falo que tudo que ele já trouxe para a saúde pública de Bragança, se não fosse ele, nós tínhamos perdido muito mais pessoas. Mas eu falo que o deputado Edmir, ele salva vidas, né? Agora há pouco, ele estava falando com ele numa reunião, e ele me trouxe uma notícia que vai beneficiar centenas de mulheres bragantinas. Então, é toda a nossa gratidão a ele, é um conjunto, né? É uma somatização de pessoas engajadas a fazer o melhor para todos. Essa notícia é segredo ainda, né? Não, eu posso abrir aqui. Mais um milhão de reais para o Centro Cirúrgico Obstétrico da Santa Casa de Bragança Paulista, onde nós fizemos um projeto e apresentamos a ele, e ele prontamente abraçou essa causa, onde o Centro Cirúrgico hoje opera 24 horas, com uma emenda que ele trouxe pós pandemia de 20 milhões. Então, está muito sobrecarregado. Então, o Centro Cirúrgico Obstétrico vai vagar três salas no Centro Cirúrgico, e aí vai ter mais produção, nós vamos conseguir aumentar a produção de cirurgia e humanizar e otimizar o espaço dessas mães que vão dar à luz agora na Santa Casa. Uma grande notícia, realmente. E uma grande conquista. Além do que, através do partido em que você milita, você também tem conquistado respostas positivas, né? Em termos de recursos, junto a deputados federais, né? Sim, eu falo que um bom político, ele está em trânsito 24 horas por dia. Isso eu aprendi com o deputado Edmir e com o nosso saudoso Jesus Chedi. Eles me falaram isso na minha primeira conversa, a qual eu tive com eles. Um bom político, ele transita em qualquer esfera. Exatamente. E eu vou, sim, a Brasília a cada trimestre, e eu vou de porta em porta pedir, não só no meu partido. Eu vou no Congresso, eu vou no Senado, e o ministro Padilha foi meu professor. Ah, é? É. Por longos anos, e nós temos uma amizade fora de política, fora de sigla partidária e de cor de bandeiras. E eu, toda vez que eu vou à Brasília, eu me encontro com ele, e eu levo muitos pedidos. E graças a Deus, esses pedidos vêm sendo atendidos. Agora, dia 4 de janeiro, ele liberou pra nós 8 milhões de reais, pra atenção básica e pra troca de instrumental da Odonto. E agora, na semana passada também, o PAC, né? O Programa de Ação e Crescimento, que é do Governo Federal. Mas é o que eu falo, ah, o programa é do Governo Federal, tudo bem. Mas se nós não formos lá, se a gente não mostrar a necessidade da nossa cidade, se a gente não pedir, são muitas cidades, não vêm pra nós. Então, eu acredito que essa conquista é de todos nós, né? É de todo grupo, é de todas as pessoas que têm realmente esse compromisso com a cidade, de todas as áreas, todas as pastas. Então, ele me ligou na terça-feira passada e falou, tenho mais um presente pra você. São quatro equipamentos. Vai falar com a Secretária de Saúde e com o Secretário de Educação. Então, nós conseguimos trazer pra Bragança, pelo PAC, uma unidade de saúde no Planejada 1, onde eu atendi ali por três anos e eu sei da necessidade, né? Um prédio alugado. Então, vai ser um ambiente muito mais acolhedor, não insalubre, pra receber os pacientes e os profissionais que merecem estar num ambiente mais humanizado, né? Mais aconchegante também. O CAPS 3, que era um grande sonho, né? Dos profissionais de saúde. E uma creche de educação infantil e um ônibus escolar para o transporte dessas crianças. Olha só. Então, eu falo que até aqui eu tô muito feliz, eu tô com uma missão de dever cumprido. Fora isso, eu já trouxe também quase 12 milhões de reais também de emendas, né? Oriundas de deputados federais, senadores, deputada de Mirchedi, mais da metade é dele, né? Então, nunca negou um pedido meu. Eu gostaria aqui de aproveitar o momento e agradecê-lo por todo esse suporte, essa sustentação que ele dá ao Legislativo de Bragança Paulista e toda a nossa região bragantina, porque em Bragança nós atendemos 11 municípios. Então, nós somos um polo regional. Então, tem uma grande parceria, um grande compromisso, e uma grande parte aí é tudo pelo deputado Edmir Chedi. Gostaria de agradecer a ele. Em um momento até difícil que nós estamos vivendo agora, né? Já tivemos a fase da Covid, agora o problema seríssimo, né? Com relação a dengue, hospitais lotados, né? Porque nós não temos só dengue, né? É. Nós temos outras patologias, outros doentes que nós precisamos de atenção, e o sistema vem colapsado, Salvador, não é de agora, não é agora nessa epidemia de dengue. Já está vindo. Nós sabemos da necessidade, que Bragança hoje precisa de mais um equipamento, e eu tenho certeza que logo, logo, nós vamos poder contar com isso também. Então, fica aí o alerta, né? A população. Eu vejo que a Secretaria de Saúde, ela faz os movimentos, os arrastões, para recolher os inservíveis, mas você vê as ruas, tantos lixos, né? Tantos entulhos jogados, isso forma a criação de criadores do mosquito, a proliferação. Uma fêmea, quando ela faz a questão dos óvulos, ela coloca mil e quinhentos mosquitos ali, então é muito grave, é muito sério. Então, a gente tem que pedir a conscientização, porque a gente faz a nossa parte, mas o pessoal aí tem que fazer a parte deles também. Não tenha dúvida, né? É aquele problema, se numa rua inteira de determinado bairro, uma única casa não toma os cuidados necessários, vai prejudicar não só aquela rua, mas o bairro todo, esse que é o grande problema. Aí culpam a prefeitura, culpam a Câmara, quer dizer... É sempre mais fácil você culpar o outro... Exatamente. ...do que você realmente encontrar soluções e tentar resolver o problema. É mais fácil transferir a culpa. Mas eu afirmo aqui pra você, e falo com muita veracidade nas minhas palavras, o nosso papel nós estamos fazendo, mas ninguém consegue fazer, se a outra parte não tem... Nós não temos a cooperação também, não podemos generalizar, mas hoje eu acredito que muitas pessoas não têm essa consciência ainda. É, vamos colaborar, né, gente? Camila, é um prazer te receber aqui no programa. Prazer é todo meu, conte comigo. E seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria aqui de aproveitar o momento também e colocar o meu mandato à disposição de toda a população e dizer que eu vou seguir em frente aí até o mês de dezembro, acreditando na força do bem e me preocupando sempre com todos que chegam até mim. Muito obrigada. Música 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 Música